Música Aleluia É né Ai irmãos, como é bom estar de volta A gente teve uma vigília aqui sexta-feira Tão poderosa Quem teve na vigília aqui? Que coisa linda que Jesus fez aqui na vigília Acabou três horas da manhã Mas a gente ficaria aqui até umas seis Tranquilamente Porque a gente sente as vezes quando o pessoal toca muito sono Mas estava todo mundo muito aceso Pelo menos foi isso que eu senti A vigília foi embora Assim, mover de Deus Uma palavra poderosa que nós ouvimos aqui E foi lindo o que Jesus fez na vigília Ontem Eu fui pra pregar no Rio de Janeiro A gente saiu de madrugada hoje Acabamos de chegar, chegamos no início do culto Mas eu estou empolgado aqui irmãos Estou feliz demais de estar de volta pra minha casa Sabe quando a gente vai A gente sai A gente viaja A gente vai pra fora Quando a gente tem raiz num lugar Irmão O meu relógio aqui é quinze dias Passou de quinze dias Já me dá um tremelique Eu já quero voltar Eu quero voltar Pra minha terra Pra minha Bertioga Eu quero voltar Bertioga é o lugar mais bonito do mundo É a terra mais abençoada do mundo Aleluia Aleluia Bertioga é terra de avivamento Aleluia Uh! E a gente fica com coceira irmão Com finiquito pra voltar E glória a Deus Que a gente chegou Tá tudo bem E nós somos muito impactados Lá no Descende Na conferência que teve E eu queria que você abrisse A tua palavra A tua Bíblia Em João capítulo 4 Eu quero que você preste muita atenção Porque essa palavra Desse domingo aqui Durante todo o domingo Ela vai ser uma palavra que vai Ela vai fundamentar muita coisa Do que você vai viver nos próximos dias E do que a igreja No globo está vivendo Porque é uma palavra Que foi construída Diante de muita coisa Que nós ouvimos De grandes generais da fé Da nossa época João capítulo 4 Versículo 31 Jesus ele tinha Encontrado Aquela mulher Ele tinha tido Encontro com uma mulher Ali a partir do Do capítulo 4 Do início do capítulo 4 Em toda aquela situação Que você conhece No versículo 31 Os discípulos de Jesus A Bíblia diz Que nesse inteirinho Os discípulos Lhes rogavam Dizendo Mestre come Mas Jesus disse Uma comida Tenho para comer Que vós não conheceis Diziam então Os discípulos Uns aos outros Ter-lhe-ia Porventura Alguém trazido O que comer Disse-lhe Jesus A minha comida Consiste em fazer A vontade Daquele que me enviou E realizar A sua obra Não dizeis vós Que ainda há quatro meses Até a ceifa Eu porém vos digo Erguei os olhos E vede Os campos Erguei os olhos E vede Os campos Pois já Branquejam Para a ceifa O ceifeiro Recebe Desde já A sua recompensa E entesoura O seu fruto Para a vida eterna E de sarte Se alegram Tanto o semeador Como o ceifeiro Pois no caso É verdadeiro O ditado Um É semeador E outro É o ceifeiro Eu vos enviei Preste atenção No versículo 38 Eu vos enviei Para ceifar Em outras traduções Para colher O que vocês Não semearam Outros Trabalharam E vós Entraram No seu trabalho Vós Vocês Se aproveitaram Do trabalho De outros Vocês estão Desfrutando Do trabalho Daqueles que chegaram Antes de vocês Eu vou ler o versículo 38 De novo Eu vos enviei Para colher Repita comigo assim Jesus Me salvou Me salvou Para um objetivo Para colher Para colher Foi para isso Que você foi salvo Para colher E você vai entender O que é essa colheita Porque Outros Trabalharam E nós estamos Desfrutando Do trabalho De muitos Aleluia Obrigado Jesus Pela tua palavra Ela está aberta Diante de nós Que teu Espírito Santo Tenha liberdade Nesta manhã Que a tua graça Repouse Sobre a nossa cabeça A tua igreja Está reunida Diante da mesa Do Senhor Hoje é um dia De santa ceia Pai O Senhor disse Façam isso Até que eu volte Como o Senhor Ainda não voltou Nós estamos aqui Em obediência Como igreja Reunida Senhor Nos reunindo Em volta da mesa Porque fomos convidados Por ti Para celebrar O teu nome E para dizer que temos aliança Com o Senhor Para dizer que Senhor Mesmo diante das nossas fraquezas Das nossas limitações A nossa aliança É contigo Para dizer Senhor Que muitas vezes Nós não entendemos Algumas coisas Que nós vivemos E passamos Mas estamos aqui Neste domingo de ceia Para dizer que a nossa aliança É com o Senhor Estamos aqui Senhor Porque estamos vencendo Estamos buscando Estamos olhando para ti E queremos que o Senhor Se revele ainda mais A cada um de nós Obrigado por esse dia Em nome de Jesus E quem crê e concorda Diga glória a Deus Amém Irmãos A gente falou Por muito tempo Durante o ano passado Sobre uma transição Que o Brasil estava vivendo Eu preguei isso Eu preguei aonde eu fui Muitas pessoas pregaram Que o Brasil ia entrar Num tempo de justiça Para depois vir o tempo Do avivamento E nós cansamos de falar aqui Que nós acreditamos Como igreja Que está lendo O andamento profético Das coisas Que desde o dia 31 De 2018 De dezembro de 2018 Os céus do Brasil Se abriram Nós acreditamos Que daqui 20, 30 anos Se Jesus não voltar Os nossos filhos Ou alguns amigos Vão perguntar para nós Quando o Brasil Teve essa grande virada A gente vai falar Entre 2018 e 2019 Porque nós acreditamos Que os céus do Brasil Estão abertos Muita coisa vai acontecer Muito mais rápido Do que você imagina Muita coisa está transicionando E o diabo está se debatendo O diabo está furioso Mas essa guerra Já está vencida Porque Deus tem uma palavra Sobre o Brasil Deus tem uma palavra Sobre essa nação E eu quero dizer uma coisa Eu descobri irmãos Que nós moramos No melhor lugar Que nós poderíamos morar Nós moramos num lugar Que tem um Dos primeiros fortes Do Brasil Isso é muito profético Tanta coisa envolve Essa cidade Tanta coisa envolve O nosso país E Desde que nós fomos Uma reunião lá Com 100 pastores Em São Paulo Para falar daquele Projeto global De evangelismo E avivamento Que ia começar A acontecer Em todo mundo Por conta de uma profecia Que grandes homens De Deus receberam Que quando Billy Graham Morresse A capa evangelística Que aquele homem Carregava Não ia cair Sobre um outro homem Ia cair Sobre toda uma geração E Billy Graham Morreu Dia 21 de fevereiro De 2018 A profecia Se cumpriu A capa caiu Não caiu Sobre um outro homem Caiu Sobre toda uma geração Que você faz parte dela Aleluia E aí Eles se reuniram Para dar um grito Um grito Simbolizando a transição A passagem de bastão Para essa nova geração E nós estávamos lá Num estádio Com 70 mil pessoas Com grandes homens de Deus Como Bill Johnson Como Benny Hinn Como Lou Eagle Como Lauren Cunningham Como Todd White Mike Cullianos Daniel Colenda Tantos homens de Deus Que tem impactado o mundo Irmãos E eles estavam liberando Palavras a respeito Desse tempo Que nós como igreja Estamos completamente Envolvidos em tudo isso Uma das coisas Que foi dita Naquele lugar E foi um evento Que durou O sábado inteiro Das 10 da manhã Às 10 da noite Eu tinha feito Um propósito com Deus Eu não fui no banheiro Eu não fiz nada Eu fiquei no meu lugar Às 10 horas Às 12 horas Daquele evento Porque eu queria Receber tudo O que estava sendo Liberado naquele lugar Para a minha vida E para as nossas vidas Aleluia Uma das coisas Que foi falada Naquele lugar É que muitos de nós Queremos fazer Muitas coisas Para Jesus Mas nós nunca Vamos conseguir Fazer muitas coisas Para Jesus Sem antes conhecê-lo A fé que você tem Em Jesus É para conhecê-lo Deus te deu Olha como Deus é lindo Deus te dá fé Para acreditar nele Para que você O conheça Ainda mais Ninguém fará nada Para Jesus Sem antes conhecê-lo Jesus morreu na cruz Para que você fosse salvo E conhecesse Ele a cada dia E o conhecesse A cada dia É por isso que a Bíblia diz E nós lemos aqui Na vigília Oséia 6 Que a gente tem que conhecer E prosseguir em conhecer O nosso Senhor Esse é o nosso chamado O nosso chamado É conhecer a Cristo Então uma reunião Como essa Ela precisa servir Para que eu saia daqui Conhecendo ainda mais Um pouco do meu Jesus Uma reunião das células Terça-feira As células estão de volta Nós vamos ter um grande Ajuntamento aqui Vai ser poderoso O que Jesus vai fazer As células servem para quê? Para que a gente conheça Um pouco mais Do nosso Cristo Daquele que morreu E ressuscitou Ao terceiro dia Pela minha vida E pela sua vida Ai eu queria ter voz Hoje de manhã Então a gente Precisa conhecê-lo E a gente Às vezes está preocupado Com tanta coisa Irmãos Nós estamos cercados Às vezes de problemas Familiares De dívidas De situações Mal resolvidas E tem um Deus Que quer se revelar A nós E os momentos Que nós podemos ter Aonde pessoas Podem ser usadas Para que a gente Conheça mais Jesus Aonde uma comunhão Faz com que O Espírito Santo Se revele ainda mais A nós Às vezes nós perdemos O time Perdemos algumas coisas Por bobagem Por besteira Por falta De atenção Esses dias Um amigo nosso Que estava com a gente Na viagem Eles perderam o avião Irmão Perderam o voo E não perderam o voo Porque alguém ficou doente Não perderam o voo Porque Alguém teve problema Porque o carro quebrou Perderam o voo Porque esqueceram Que o voo Era naquele dia à noite E chegaram no aeroporto No dia seguinte À noite E foram embarcar Não moço Seu bilhete Foi para ontem Esse horário Tem coisas Que a gente perde Por falta de atenção Irmão E essa temporada Você precisa Estar muito atento Porque eu quero dizer Para você Tudo está acontecendo Muito rápido A tecnologia Está se multiplicando Dezesseis vezes A cada oito meses A cada oito meses A tecnologia Está se multiplicando Dezesseis vezes O reino de Deus É mais rápido ainda Do que a velocidade Dessa tecnologia Então a gente Precisa se atualizar E ontem eu estava pregando Numa conferência Chamada Empower Empoderamento da igreja E o Espírito Santo No momento de oração O Espírito Santo Me mostrava Como se fosse Downloads Descendo do céu E o Espírito Santo Falava assim Olha aí Um monte de celular Só que muitos São aplicativos Desatualizados E eu não consigo Baixar a atualização Muitos são Aplicativos Desatualizados Sabe irmãos Quando você tem No seu celular Um aplicativo Que ele está desatualizado Então o teu amigo Chega perto de você E fala assim Cara você já viu A corzinha nova Desse aplicativo E você fala não Aí ele olha e fala Cara você precisa atualizar O seu aplicativo Cara você viu a letra nova Que baixou no aplicativo Você fala não Aí ele fala Nossa você não atualizou ainda O seu aplicativo Irmãos A igreja está Exatamente assim Tem pessoas Que estão completamente Atualizadas E desfrutando Do novo tempo Em Cristo E tem pessoas Que estão Perdendo Time De algumas coisas Estão desatualizadas Qual é a ordem? Baixa o download Para você atualizar O teu aplicativo Quem está me entendendo Aqui diga aleluia A gente precisa Se atualizar A doutrina é a mesma Mas a revelação É progressiva O fio de doutrina Não muda Pecado é pecado Mas a revelação Ela é progressiva É impossível Você conhecer Mais a Jesus Ontem Do que hoje É impossível Você amar Mais Jesus Quando você o conheceu Do que depois De dez anos Que você o serve É por isso Que essa história De primeiro amor Não cabe Não encaixa No evangelho Sabe por quê? Porque às vezes A gente tem um discurso Do seguinte Ah, quando eu estava No primeiro amor Eu fazia aquilo lá Com tanto gosto Ah, quando eu estava No primeiro amor Com Jesus Ah, eu ia para todo lugar Eu evangelizava Eu ia na cela Eu não perdia nada Como você pode amar Mais alguém Com dois dias De relacionamento Do que depois De dez dias De relacionamento Ainda mais alguém Que não importa O que você faça Essa pessoa Continua te amando Ainda mais alguém Que não importa As suas mancadas Ele continua dizendo Volta para casa Ah, meu Deus do céu Ainda mais alguém Que mesmo que você Se afaste Ele nunca Se afastará De você Esse é o nosso Deus, irmãos Ele nos amou De forma Incondicional Não importa Quem você é Não importa O que você faça Ou você deixe de fazer Ele continua Te amando Com a mesma intensidade Que ele te amou Quando entregou A sua vida Por você Aleluia E foi falado Irmãos E eu fiquei muito feliz Porque naquele estádio Com setenta mil pessoas Todas as nações Estavam ali Representadas Todas as nações Tinha um casal De coreano Na fila de baixo Onde nós estávamos sentados E a Fabiana Me cutucou E disse assim Fred, dá uma olhada Nesse casal Jovens, novos Dá uma olhada Nesses coreanos adorando Irmão, eles não paravam De adorar Eles ficavam Naquele jeitinho De coreano, sabe A gente é tudo despojado Despachado Tudo maloqueiro A gente, né Os coreanos Tudo direitinho assim Adorando a Deus Aleluia No sol, irmão Mas aquilo constrangeu A gente E a Fabiana Sentiu de orar por eles A gente orou E a gente falou assim A gente só quer O coração de vocês Que a gente possa levar Um pouco desse coração Adorador da Coreia do Sul Para o Brasil Transfere para nós O coração de vocês E eles oraram por nós E eles pediram oração Eles pediram Para que a gente orasse Por eles E nós oramos também Transmitindo o fogo Que tem no Brasil A presença poderosa Do Espírito Santo Mover profético Que está acontecendo Na nossa nação A gente transferiu Para eles Do meu lado aqui Tinha algumas senhoras 70 ou 80 Tinha uma lá Que eu acho Que tinha 270 anos Mais ou menos E eu olhei assim O Espírito Santo Falou assim Pede para ela Orar por você Aí eu gastei Meu inglês Praise for me Pray for me Ela assustou assim A tiazinha A senhora E ela veio Irmão Mas pensa Uma senhora As canelas Tudo canela E colocou a mão Na minha cabeça Irmão Eu caí no chão Lá no meio Das cadeiras Junto Irmão Estraguei Me estraguei Estraguei Mas recebi Tudo que Deus tinha Nós estávamos ali Viam ondas Porque cada um Que pegava no microfone Liberava E a gente chorava A gente se recuperava Um pouco De repente Vinha outra onda E pegava a gente De novo E a gente chorava A gente adorava A gente sentia A presença de Deus Aí a gente se recompunha Se recuperava De repente Vinha outra onda Isso foi o dia inteiro O dia inteiro A primeira nação Mais representada Naquele lugar Claro Obviamente Era os Estados Unidos Porque nós estávamos Nos Estados Unidos A segunda nação Mais representada De longe Era o Brasil E brasileiro Sabe fazer barulho Brasileiro Sabe fazer bagunça E a gente Sacudiu Aquele estádio E nós ouvimos Do rapaz Eu quero passar Um vídeo agora De quatro minutos Porque no dia seguinte Do evento Teve alguns cultos Em algumas igrejas E nós participamos De alguns cultos Em algumas igrejas E o Andy Bird E o Andy Bird Que é o rapaz Que está agora Tomando conta De toda a organização Da Jocum No mundo Mais de 190 países Um jovem Ele não é tão jovem Ele parece muito jovem Mas ele não é tão jovem Ele tem cinco filhos Mas um jovem Alinhado Um jovem Completamente compromissado Com o reino De Deus Muito focado Muito inteligente Um jovem Que está por trás De muitas coisas Que estão acontecendo Agora no mundo Ele fez Algumas declarações No The Sand E fez também Em algumas igrejas E eu queria passar Esse vídeo Para vocês agora E na hora que eu cheguei Eu pensei O que é isso? E sabe o que eu vi? Camisa de futebol Da seleção brasileira Eu subi lá No estádio E eu subi lá No estádio Olhei para fora E eu vi aquele monte De gente enfileirada E sabe o que eu ouvi? Adoração em português E eu sabia Eu sabia Que naquela hora Eu sabia Que ia ser um dia maluco E eu só queria dizer Que o Brasil mudou Um sábado E eu quero dizer Isso mesmo E uma das principais razões De que sábado Vai mudar a história Da humanidade É porque o Brasil Fez parte daquilo Mudou tudo Sobre o que eu acredito Que é o chamado De Deus Para o povo brasileiro E para a nação brasileira Isso é especificamente Para quem vocês são E não só Eu acredito Que para a nação brasileira Mas também Sobre o povo brasileiro Aonde for a nação Onde eles estão As nações Elas têm Chamados redentivos Etnicidades Elas têm um DNA Existem uma planta Que Deus coloca Dentro de um grupo étnico Que é feito Para mudar o mundo E quando esse DNA É totalmente redimido Essa é uma das maiores Demonstrações Da glória de Deus Para um povo No mundo E eu creio Que nós estamos Só no começo Da revelação Da glória de Deus Que ele colocou Dentro do povo brasileiro E eu não estou falando isso Para parecer uma coisa hype Eu falaria isso Para qualquer lugar E para qualquer grupo De pessoas Para quem eu estivesse pregando Eu creio nisso Com todo o meu coração E eu já declarei isso No Brasil E eu já tenho dito isso Por anos já Que o Brasil Os brasileiros Essa é a sua hora Para liderar Essa é a sua hora Para liderar Evangelismos E missões E avivamento No mundo É a sua hora É a sua hora Para liderar É a sua hora Para liderar Nos Estados Unidos Na América É a sua hora É a sua hora É a sua hora É a sua hora De liderar O movimento de missões Que irá tocar a terra É a sua hora Eu estou pedindo Eu estou pedindo hoje Nos lidere Porque Deus está dando a plataforma Para vocês Existe uma unção Sobre vocês E isso é só o começo É só o começo 60 milhão 60 milhão Evangelicos No Brasil 60 milhão De crentes Cristãos Evangelicos No Brasil Hoje É a única nação Que eu já visitei Na minha vida E eu já visitei Muitas nações Que eu diria A nação brasileira Está vivendo Verdadeiramente Um despertar espiritual Agora Eu creio que os Estados Unidos Está entrando Num despertar Mas eu creio que o Brasil Já está Em um despertar Uau Irmãos Isso tem tudo a ver Com o que a gente Tem pregado Durante todo Esse Todo esse tempo Principalmente Do meio do ano Passado para cá Porque nós Acreditamos nisso Agora a pergunta Que o Espírito Santo Faz é Quem está aí Porque as nações Estão clamando Vocês podem Nos liderar Eu fui pregar Numa conferência Alguns meses atrás Eu acabei de pregar E eu desci do púlpito A Rafaela estava comigo Estava com sono Porque a gente Há passado o dia inteiro Num lugar E ela estava do lado A minha filha tem Ela ora Muito pela França Ela tem um despertamento Pela França Ela ora pela França Ela estuda francês Pela internet Sem ninguém Falar nada Para ela E quando eu desci do púlpito O pastor Da igreja Me pegou pelas duas mãos E disse assim Pastor Há quatro meses atrás Um pastor Da França Ministrou Numa conferência Numa igreja Que eu fui Que eu participei E esse pastor Da França Disse Que os franceses Estão esperando Ansiosamente Os missionários Os missionários Brasileiros Naquela nação E a sua filha Vai ser uma delas Por que eu estou dizendo isso Irmãos Porque as nações Estão clamando Esse homem Esse rapaz Ele é uma potência Ele é um visionário Ele é alguém Que tem alcançado Nações inteiras E eles estão dizendo Exatamente isso Isso não é da boca Para fora Vocês estão preparados Para nos liderar Os líderes do Brasil Estão preparados Para liderar O último avivamento Na terra Antes da volta De Jesus Os brasileiros Os exportadores De brasa Estão se organizando Para enviarem As brasas Para todas as nações Antes da volta Do Senhor Jesus Porque eu quero dizer Uma coisa para você Duas coisas Que foram ditas Naquele lugar E entraram No meu coração Primeira Esse texto Que nós lemos De João capítulo 4 Principalmente O verso 38 Você não foi chamado Para plantar Você não foi chamado Para regar Você foi chamado Só para uma coisa Para colher Os campos estão brancos Prontos para colher Então vá colher Agora cadê Os trabalhadores Porque você Pensa como Um agricultor Que fez toda A sua plantação E está esperando O momento certo Da colheita chegar O campo é grande Muita coisa Ele plantou E chega o momento Da colheita Se ele estiver Sozinho Ele não vai conseguir Colher tudo E muitas coisas Vão se perder Se ele tiver pouca gente Poucos trabalhadores Ele não vai conseguir Fazer toda a colheita Que o campo deu Por quê? Porque ele não vai ter tempo Ele vai perder o tempo E algumas coisas Vão passar do tempo E vão apodrecer E Deus está dizendo agora Cadê os trabalhadores? A colheita está pronta E vocês não podem perder Esse momento É esse o momento Da colheita O que isso quer dizer Irmãos? Que você vai pregar agora E aquele que não se converteu Com a tua pregação De cinco anos atrás Vai se converter agora Você vai falar de Jesus agora Para o amigo Que você sempre falou De Jesus para ele Ele nunca quis saber Do teu Jesus Ele vai querer saber Agora do teu Jesus Isso quer dizer Que maridos Virão para a igreja Que esposas Virão para a igreja Que filhos desviados Voltarão para Jesus Esse é o tempo Que o Espírito Santo Abriu uma janela De oportunidades Em cima da nossa cabeça E nós não podemos perder Existe uma unção Sobre você brasileiro Existe uma unção Sobre você Dessa terra Existe uma glória de Deus Sobre a igreja do Brasil Deus deu Nós não merecíamos Mas Deus despejou E disse Agora é eles Quem vão comandar O último avivamento Que vai varrer a terra Antes da volta Do Cordeiro Santo de Israel Agora irmão Ainda na nossa igreja Que nós já estamos falando Isso quase um ano Tem gente que não acredita Tem gente que não acredita nisso Quanto mais igrejas Que nós vamos E as pessoas Estão querendo Na verdade É parar com tudo As pessoas Na verdade Estão preocupadas Com a segunda-feira Que tem a conta de luz Que está atrasada Irmãos Em nome do Senhor Jesus Na virada do ano Deus nos deu uma palavra Sobre Amós 9.13 Sobre aceleração E ontem Eu estava ministrando Deus trouxe uma revelação Para mim Falar para a igreja Lá do Rio de Janeiro E eu creio Que é para nós também Eu quero que você Pegue o que eu vou falar Porque se você acreditar Você vai viver isso Esse ano Talvez ainda não O ano Nós já estamos em março E talvez você ainda Não experimentou isso Mas eu quero liberar Essa palavra Sobre a sua vida Esse ano Não é ano De se preocupar Com contas Porque Deus Vai te dar provisão Para pagá-las Esse ano Não é ano De se preocupar Como vai ser Como é que eu vou comprar Como eu vou reformar A minha casa Como eu vou trocar De carro Esse ano Não é ano De se preocupar Com isso Esse ano É ano De se preparar Espiritualmente Para aquilo que vem Pela frente Porque se você Entender isso Sabe o que Deus Vai fazer Deus vai desatar A sua vida financeira Para você Não se preocupar Mais com algumas coisas Que você se preocupou O ano inteiro De 2018 Mas se você Entendeu E se você Estiver disposto A dar passos De fé Em relação A todo o movimento Profético Que está acontecendo Sobre a nossa nação Irmãos Nós somos espirituais Por que nós estamos Aqui num domingo De manhã Para ver um show Da Broadway Para ver um espetáculo Para ver alguém Falar Para ver alguém Fazer alguma coisa Aqui Sabe por que nós Estamos aqui Irmãos Porque nós Cremos no sobrenatural Sabe por que nós Estamos aqui Porque nós entregamos A vida Para o nosso Jesus E ainda mais Nós acreditamos Que Ele está aqui Ele está conosco Aqui nessa mesa Nós somos convidados Para estar aqui Irmão Você não é qualquer um Você não é comum Você é especial Desde quando você nasceu Você não entendeu Isso ainda? Você não entendeu Isso ainda? Tudo o que você Passou De traumas E de crises Te trouxeram Até aqui Será que você Não entendeu ainda Quem você é Em Jesus? Será que você Não entendeu ainda Que tem pessoas Que desejam Servir a Deus Mas não conseguem E você está No meio Do redemoinho No meio do fogo Ouvindo Experimentando Sendo exposto A Santa Escritura Sendo exposto A Palavra de Deus Irmãos É impossível Alguém ser exposto A Palavra de Deus E continuar Da mesma forma Ou essa pessoa Vai correr Ou essa pessoa Vai mergulhar Mas em cima do muro Ela não fica É impossível Alguém ouvir A verdadeira Palavra de Deus E não ser incomodado E não entrar em crise E não dizer Não Eu preciso Fazer alguma coisa O que aqueles homens Estavam liberando A colheita A colheita Está pronta A onda A onda se formou Se eu só fui chamado Para acolher Eu preciso fazer Duas coisas Duas coisas Que a igreja Precisa fazer Que estão universais E são eternas Jejum E oração Repita comigo Jejum E oração Preste atenção Jesus O Filho de Deus O Messias Veio à terra E como homem Ele tinha necessidade De orar Jesus O Messias O Filho de Deus O Deus encarnado Como homem Ele se retirava Para orar Jesus O Filho de Deus Antes de começar O seu ministério Ele entrou Em período De jejum Jejum Em inglês É fest A mesma palavra Para aceleração Porque o jejum Traz aceleração espiritual Porque o jejum Abre a porta Da revelação E é muito assustador A gente ver Pessoas Que não se familiarizam Com jejum E oração A igreja Do tempo Do fim Ela só vai precisar Fazer duas coisas Ricardo Orar E jejuar Escuta O que eu vou falar Me entenda Você tem que estudar muito Mas mais do que estudar teologia Ore E jejue E estude teologia Mais do que buscar Um conhecimento Para que você está buscando Aquele conhecimento Qual é o propósito Jejue E ore Pela sua causa Pela causa de Cristo Pela sua família Pela sua família espiritual O jejum Irmão E a oração É que move O céu O jejum E a oração É que faz Tudo acontecer De forma sobrenatural Porque Eu posso mudar Essa garrafa Daqui pra cá Mas tem coisas Que eu não consigo mudar Eu pego E eu não consigo mudar Eu quero Mas eu não consigo mudar Mas o jejum E a oração Transicionam Aquilo que eu não consigo mudar A nossa igreja Tem coisas acontecendo No mundo Irmãos Tem ministérios Que a única coisa Que eles sabem fazer É jejuar E orar E o mundo inteiro Vai pra lá Eles nem cantam Muito bem Eles nem tocam Muito bem Eles nem moram Num lugar Maravilhoso Geralmente São cidades Pequenas Geralmente Deus gosta sim Ele pega os improváveis E Deus está usando Preste atenção Por muito tempo Uma explosão Do evangelho Aconteceu em grandes centros Chegou a hora Das periferias E dos interiores Explodirem com o evangelho Deus falou pra nós Que uma chama Foi acesa Aqui em Bertioga E essa chama Vai correr o litoral Do Brasil E vai em sentido Brasília Isso vai acontecer Isso já está acontecendo Agora a pergunta Que o Espírito Santo Porque Deus tem me confrontado Deus tem me confrontado E que o Espírito Santo Confronte você Qual é o estilo de vida Que nós estamos tendo Qual é a qualidade espiritual Que nós temos No nosso dia a dia O que nós temos ensinado Para os nossos filhos Foi falado aqui na vigília A sua foi muito usada Por Deus aqui Filho Sai do Netflix E desliga esse videogame Vamos dobrar o joelho Aqui com a mamãe Vamos orar Enquanto você não falar em línguas Eu não paro de orar com você Homens e mulheres Que estão ativando Seus filhos Estão ativando Uma geração Estão ativando Pessoas Para viverem O sobrenatural Irmãos Teve um período Que nós estávamos No estádio O sol Estava insuportável Um sol de 39 graus Com sensação de 43 Insuportável E não tinha sombra Não tinha onde se esconder Cinco e meia Começou a anoitecer A Bethel Church Começou a louvar Let it rain Faz chover Diante do Espírito Santo Este vídeo está no Youtube Quando eles começaram A louvar Let it rain Começou a chover Começou a Diaлан admins Ac Geschichte elo Começou a louvar Secou a louvar Vamos lá Let it rain Lady Ray, Lady Ray, open the floodgates of heaven, Lady Ray, open the floodgates of heaven, Lady Ray, Lady Ray, open the floodgates of heaven, o estádio explodiu, Raul, a gente só podia chorar, porque a gente sabia que era o sinal de Deus, quando eles acabaram de cantar, faz chover, a chuva fez assim, é como se Deus estivesse aberto, e fechado uma janela, pessoas sendo curadas, de repente havia uma explosão lá, uma gritaria, um bolo lá, gente sendo curada, pessoas sendo reveladas, mas assim no profundo, do oculto, do escondido, uma movimentação poderosa, escuta irmãos, quando existiu o avivamento no país de Gales, em 1904, através da vida de Evan Roberts, americanos da Califórnia foram lá para o país de Gales para pegar aquele fogo, participaram de algumas reuniões, e levaram aquele fogo para a América, e aí depois, em 1906, teve o avivamento da Rua Azusa, nós fomos para os Estados Unidos, e nós trouxemos um fogo para cá também, a unção que você respeita, você atrai, e eu estou falando isso, porque eu acredito nisso irmãos, e quanto mais a gente fala nisso, mais Deus nos leva para alguns lugares para falar só isso, chegou o tempo, quando os brasileiros, assumiram o descende, um pouco antes do almoço, e depois, o céu abaixou irmão, o céu fez assim ó, explodiu tudo, uma glória de Deus, uma unção violenta, o pastor Tel, pegou o microfone, e ele foi de 5 a 200 por hora em 5 segundos, Deus, porque ele estava orando uma oração de japonês, sabe, oração assim, e de repente ele, Brasil, Brasil, chegou a nossa hora, chegou a nossa hora, é a nossa hora, é a nossa vez, Brasil, Brasil, uau, agora olha para mim, o brasileiro, todos são brasileiros aqui? Levanta a mão, eu pensei que tu era do Nepal, e eu ouvi desse homem que está aqui ó, que falou aqui, eu ouvi o seguinte, o Brasil é o protagonista desse último avivamento, a colheita está pronta, onde estão os trabalhadores? aonde estão os trabalhadores? clame ao Senhor da Serra, para que envie mais trabalhadores, envie no original Equibalo, o envio urgente, o envio para agora, sabe irmãos, a gente dá sim para o amanhã, toda hora, Senhor hoje não, mas amanhã eu vou começar, Senhor quando aquilo se resolver, eu vou estar livre, eu vou fazer Senhor, miseráveis dão sim para o amanhã, pessoas que tem discernimento dão sim para o hoje, chega de dar sim para o amanhã irmão, amanhã eu faço, amanhã eu vou, e o diabo não quer te desviar, o diabo só quer que você continue dando sim para o amanhã, e esse amanhã nunca chega, porque você nunca decide, é tempo de dar sim para o hoje, eu não sei como vai ser, mas eu digo sim, a igreja que eu fui pregar, a Paz Church, igreja que faz parte da rede de igrejas, do pastor Aidy Huber, que eu fui pregar ontem no Rio de Janeiro, irmão que história linda, eu pensei que era a igreja da paz, por causa da paz, a palavra paz não é, é projeto Amazonas, por isso que é igreja da paz, os pais dele, missionários americanos, largaram tudo, ricos, largaram fazendas, gados, investiram tudo, no Brasil, para o Evangelho, investiram tudo na Amazônia, em Santarém, em Pará, para o Evangelho, os pais nem viram muita movimentação, mas os filhos, eles tem três mil células, a igreja tem praticamente, dois estádios na cidade, cinco cultos por domingo, em cada lugar, porque tem mais de cem mil pessoas, na igreja, você desce em Santarém, pega o táxi, eu queria ir para a igreja da paz, ah, eu sou da igreja, eu te levo, você vai comprar carne no açougue, ah, eu estou aqui, eu estou na cela, ah, eu sou da igreja, também eu te levo, eles fizeram o acampamento, eu falei com a moça, que organizou o acampamento agora, e nós vamos estar lá, em abril, nós vamos para lá, organizou o acampamento de jovens, um senhor, viajou 12 horas, Ribeirinho, viajou 12 horas, com o barquinho dele, para levar três crianças, para o acampamento de jovens, e como ele não podia voltar de barco, ele estendeu uma rede no barco, e ficou dormindo cinco dias, até o acampamento acabar para levar, as três crianças, que iam estar para o acampamento, na segunda noite, descobriram que nem lona ele tinha, dormindo no barco, na beira do rio, então arrumaram uma lona para ele, e ele feliz da vida, eu consegui trazer três, na minha vila, para estar aqui, para ser queimado, pelo poder do Espírito Santo, o homem que começou tudo aquilo, na igreja da paz, porque houve essa explosão irmãos, porque vem gente do mundo inteiro, ver o que eles estão fazendo em Santarém, sabe porquê? porque o homem que começou tudo isso, morreu sabe como? Ele estava de avião, querendo entrar numa vila, na Amazônia, mas não deixavam ele entrar, e o avião teve uma pane, ele caiu na vila, e ele morreu, e quando os moradores da vila, descobriram, que aquele homem morreu, tentando levar o Evangelho para eles, a vila inteira se converteu, legado irmão, legado, e eu preocupado, que não curtiram a minha foto, no Facebook, e a gente preocupado, com os likes do Instagram, meu Deus do céu, fala para quem está do seu lado, você é um exportador de brasa, agora preste atenção, se você é um exportador de brasa, esse fogo, ele por muito tempo foi desorganizado, a gente sempre teve fogo irmão, as igrejas no Brasil, sempre tiveram fogo do Espírito Santo, a gente sempre experimentou, o mover de Deus, intencional ou não, a gente sempre experimentou, mas era uma desorganização só, era uma meninice só, e agora é tempo do fogo organizado, você é um exportador de brasa, um exportador de fogo, só que Deus está organizando esse fogo, a gente vai ser intencional, vamos queimar ali ó, vamos queimar lá ó, vamos queimar agora, e como o John Wesley dizia, eu me ponho a queimar, e as pessoas me veem queimando, se põe a queimar irmão, você não é um professor, você não é um advogado, você não é um agente público, você não é um pedreiro, você não é um zelador, você não é uma faxineira, você é um agente de Deus, lá onde você está, algo de Deus precisa sair de você, durante o seu dia, eu vou repetir, algo de Deus, as pessoas precisam ouvir de você, durante o seu dia, os campos estão brancos, a Bíblia diz no versículo 36, que o ceifeiro recebe desde já, ou seja, aquele que colhe, que foi chamado para colher, pode receber desde agora, a sua paga, você já pode desfrutar agora, de uma vida diferente, você não precisa esperar, está tudo pronto, você precisa colher, colher, vá colher, pastor o que é para mim colher? vai colher almas, para Jesus, irmãos, se Deus está falhando, que os campos estão brancos, isso é uma ordem para nós aqui, hoje, de manhã, o que Deus está falando, fala agora, o coração está prontinho para ouvir, abraça agora, esse é o tempo de oportunidade, lembra Paulo dizendo para os romanos, olha eu queria estar aí, mas eu sei que abriu uma porta de oportunidade, para me empregar o evangelho, que eu não posso perder, o que ele estava dizendo, o campo está branco, eu não vou deixar de perder essa colheita, eu vou falar, o que Deus está dizendo, irmãos, tem pessoas aqui, que pregaram para familiares, a vida inteira, e parece que as pessoas, estão mais longe de Deus ainda, do que antes, chegou a hora, eu quero profetizar, que você vai estar sentado na mesa, com alguns familiares seus, e sem você falar nada de Jesus, essas pessoas, vão falar assim para você, tem culto na tua igreja hoje, eu estou com vontade de ir, então presta atenção, a nossa responsabilidade é diferente, da responsabilidade de Jesus, repita comigo, eu tenho uma responsabilidade, mais forte turma da manhã, eu tenho uma responsabilidade, ó, vocês tratam de ficar bonzinho, porque só turma da manhã, tem café lá fora, tá, o pessoal ficou de bico aí, o pessoal da noite, não passou, mas como é que, não, só turma da manhã, eles foram contemplados, ora mais aí vocês, para ver se alguma coisa acontece, então só turma da manhã, tem cafezinho lá fora, hein meu, aleluia, então quando eu falar da glória de Deus, da glória de Deus, a minha responsabilidade, é diferente da responsabilidade de Jesus, presta atenção, quem plantou? Jesus, Ele plantou, Ele semeou, Ele se responsabiliza com o crescimento, só Ele pode mandar chuva, para molhar a semente, só Ele pode realizar o milagre do crescimento, e da prosperidade, agora a nossa responsabilidade, é colher, então colha agora a cura, colha agora a libertação, colha agora a vida eterna, colha agora a alegria de dar, colha agora a prosperidade de Deus, colha agora a vida abundante, colha agora uma família em Deus, colha agora uma conversão de quem você ama, colha, 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 qual é a tua responsabilidade? Colher, colha a cura, colha a libertação, colhe o renovo de Deus, colhe as pessoas convertidas da tua família, colhe a tua responsabilidade, é colher, Ele plantou, nós vamos colher o que Ele plantou, fala para quem está do seu lado, a sua responsabilidade é grande demais, fala, a sua responsabilidade é grande demais meu irmão, sabe qual é a sua responsabilidade? fala para ele, colher tudo, colher tudo o que Jesus plantou, por isso se posicione, fala para ele, é para ele, se posicione, e não espere mais nada, diga sim para o hoje, diga sim para o agora, os campos estão brancos, prontos para a colheita, tenha uma atitude agora, tenha uma atitude já, diga sim para Deus agora, diga sim hoje, aleluia, nós estamos em guerra irmãos, e um dos temas do descende, era a guerra contra a inatividade, a guerra contra a inércia, porque qual tem sido o jogo de satanás, deixa ele ir na igreja, mas que ele fique inativo, deixa ele até ir nos cultos, mas que ele fique inerte lá, ele entra, ele sai do mesmo jeito, ele não recebe, ele não se movimenta, ele não responde o céu, deixa ele inativo, é assim que o diabo está trabalhando hoje irmão, com a inatividade da igreja, só que esse tempo acabou, guerra contra a inatividade, aí eu fui procurar, no dicionário, o que era inércia, olha só, inércia física, resistência que a matéria oferece, a aceleração, tem gente que resiste a aceleração de Deus, porque está vivendo inércia, Tiago, está vivendo inatividade, se conhece crente, que está na inatividade, não olha para o lado, olha aqui para mim, por favor, nada acontece, nada muda, está tudo bem, ele nunca se desviou, ele nunca se afastou, mas a especialidade dele é, a inatividade, não se move para nada, e ainda quando tem algum apelo financeiro da igreja, que vai comprar prédio, ele ainda faz assim, o inativo é especialista nisso irmão, porque ele está vivendo inatividade, a inatividade química, a inércia química, propriedade que possui uma substância, é de não reagir em contato com a outra, tem gente que está em contato com a outra, mas não reage, tem gente que às vezes a gente está pregando, e uma pessoa está assim, ela está comendo a palavra, parece que ela vai entrar dentro da nossa mente, ela quer, ela quer tudo que a gente está pregando, tudo que a gente está falando, mas tem gente irmão que está assim, o projeto, o queimou, o Paulo não trocou, e o fogo caindo, e a pregação rolando, sabe, senta na cadeira, tudo esparramado assim, e quando está do lado da namorada, eu vou falar tudo, não estou vendo ninguém, não estou vendo ninguém, quando está do lado da namorada, esparrama do lado dela assim, com aquela cara, que está desejando tanto Jesus, deseja tanto, morre por Jesus, há uma vaciladinha, ele já levanta e vai aqui, no corredor, passa aqui, vai no banheiro, aí fica no banheiro, uns 15 minutos, quando ele volta, ele fala, caramba, você ainda está pregando, já para hoje, foi demais, passou 20 minutos, a pregação, inatividade em forma figurada, falta de reação, falta de iniciativa, imobilismo, estagnação, estado de abatimento, caracterizado pela ausência de reação, pela falta de energia física ou moral, apatia, indolência, prostração, falta de habilidade, inaptidão, incapacidade, guerra contra a inatividade, põe a mão no teu irmão assim, e aperta a mão dele, até ele dizer aleluia, aí você fala assim para ele, guerra contra a inatividade, chega de paralisia, chega, o Espírito Santo não se move através de métodos, o Espírito Santo se move através de homens, o que vocês estão fazendo lá? qual é o método que vocês usam? o Espírito Santo não se move através de métodos, o Espírito Santo se move através de homens que estão guerreando contra a inatividade, homens são o método de Deus, a igreja está procurando por métodos melhores, enquanto Deus está procurando por homens melhores, a igreja está procurando o método melhor, enquanto Deus está procurando por homens melhores, melhores, melhores porque são perfeitos? Não! Melhores porque aquilo, a única coisa que eles têm é o amor por Jesus, pela sua igreja, oh meu Deus, é por isso irmãos que Deus unge pessoas, Deus não unge métodos, é por isso irmãos que Deus unge pessoas, Deus não unge cadeiras, homens que respondem, querido, sabe quão grande é o teu chamado? Quão grande será o seu chamado, conforme, quão rápido seja a sua resposta, o seu chamado é comparado com a resposta, a velocidade da resposta que você dá para Deus, quando Deus fala, ah como eu gosto de ouvir Deus irmão, como eu gosto de ouvir pregação, seja quem for que está pregando, eu sempre pego alguma coisa boa para mim, eu falo, yes, eu vou fazer isso é hoje, eu vou fazer isso é agora, a velocidade da sua resposta é muito importante, o que mostra que você é separado, não é o seu chamado, é a sua resposta, o que mostra que você é um homem de Deus, não é o chamado que você tem, é a resposta que você dá, a respeito do que Deus está falando, Deus te chama do jeito, que você é, mas o Evangelho, demanda transformação, pode vir a prostituta, pode vir, irmão pode esperar, vai entrar todo tipo de gente aqui, e nós não vamos discriminar, nós não vamos nem dar aquela olhadinha, nossa, olha, ele é homem, mas está vestido de mulher, está com um teto, está manco, olha, o vestido dele é mais bonito que o meu, como é que pode? Nem torto você vai olhar, sabe porquê? Porque essas pessoas estão vindo para cá, e virão para cá, para receber um abraço de amor, daqueles, que estão em guerra contra a inatividade, Jesus veio para os perdidos irmãos, escuta, na lei, o puro, tocava no impuro, e se tornava impuro, na graça, o puro, toca no impuro, e torna o impuro puro, é esse é o tempo que você vive, esse é o tempo que você vive, irmão, a igreja da religião, ah, pecou, não, não deixa ele sentar na frente, deixa ele lá meio excluído, não senta nem muito perto dele, para o pessoal não pensar, que você está andando com ele, ele pecou, todo mundo sabe, deu escândalo, deu problema, se afasta dele, a igreja da religião fazia isso, então quer dizer que o impuro, continua impuro, porque não tem nenhum puro na graça, para tocar no impuro, e tornar ele puro, agora a igreja de reino não, a igreja de reino descobriu, que na lei, o puro, quando tocasse no leproso, ele se tornava leproso, mas na graça não, Jesus chega no leproso, e toca no leproso, e o puro, torna o impuro puro, aleluia, se aproxime dos perdidos, se aproxime dos drogados, se aproxime dos viciados, se aproxime das prostitutas, se aproxime irmão, porque nós vamos encher esse lugar, da glória de Deus, de seios, de improváveis, de pessoas que são canhotos, se você é qualificado, e não quer ser usado por Deus, pode deixar, o reino não para, por causa de você, Deus vai levantar os improváveis, maturidade no reino de Deus, tem a ver com resposta, não é idade, é resposta, não é tempo de igreja, é resposta, não é quantos ministérios você passou, é resposta irmão, isso tem a ver com maturidade, quando você amadurece, você não pede, você acessa, quando a gente amadurece, a gente para de fazer aquela oração, Senhor me dá, queria tanto, ah, eu e a minha família, seríamos tão abençoados, se isso acontecesse, abre a porta Senhor, Senhor me dá aquilo lá, eu desejo tanto, você, essa oração irmão, é de menino, pidão, quando você amadurece, você não pede, porque você entende, que Ele já te deu, você só acessa, o lugar, e desfruta, do que Deus tem, maturidade, faz você, não pedir, mas acessar, o que Deus já, liberou para você, se eu não tenho, uma comunhão diária irmãos, é difícil, pensar assim, se eu não tenho comunhão, com Deus, intimidade com o Espírito Santo, ah, diante do mundo que está aí, você não consegue viver assim, se eu não faço isso, se eu não me, se eu não me aproximo de Jesus, se eu não me aproximo da igreja, se eu não vivo igreja, a responsabilidade é ser membro de uma igreja, se eu não faço parte do corpo de Cristo irmão, eu só vou oferecer os meus sentimentos, para as pessoas, quando eu estou bem, eu falo coisa boa, mas quando eu não estiver bem, eu vou jogar o sepulcro caiado, para fora, então tem pessoas, que não são curadas, e estão oferecendo as suas emoções, para as outras pessoas, as outras pessoas, não precisam das suas emoções, as outras pessoas, precisam da cura, que Jesus fez em você, para que elas possam ser curadas, também, se você não é fiel, com Jesus, nem para desligar a televisão, para orar, quando Ele te pede irmão, como você quer ir para missões, como você quer, que Ele confie, nas suas mãos, grandes coisas, eu coloquei, eu estava lá nos Estados Unidos, e na hora de uma palavra lá, Deus me deu uma frase, eu coloquei, no Instagram, irmãos, Deus não vai confiar, coisas profundas, para uma geração rasa, a gente quer coisa grande, e a gente nem obedece, o Espírito Santo, quando Ele fala, desliga a televisão, e vai ficar comigo um pouquinho, para de fazer, o que você está falando aí, a Camille deu testemunho, dela aqui na vigília, menina, Deus te usou demais, que testemunho lindo, você não veio, perdeu, vai ficar sem ouvir, bobão, irmãos, eu tenho medo, de árvores altas, com raiz rasa, pessoas que estão no alto, mas não se submetem a ninguém, não tem uma cobertura espiritual, nem congregam direito, em nenhuma igreja, não é assim, reino de Deus, não é isso, tem coisas que Deus, já desabilitou, mas não removeu, e tem coisas que Deus, já habilitou, mas ainda não estabeleceu, é por isso, que a gente está vendo, muita gente sumindo, porque foi desabilitado, há muito tempo atrás, Saúl foi desabilitado, por Deus, e depois de 20 anos, Deus tirou ele do trono, Deus habilitou Davi, na casa de Jessé, mas depois de 20 anos, colocou ele no trono, então tem coisas, que Deus já desabilitou, mas está aí ainda aparecendo, mas já está desabilitado, Deus já desligou a tomada, misericórdia, que Deus nunca faça isso comigo, e com você, que você continue, com o teu coração, cheio de temor de Deus, que a palavra de Deus, faça ainda a sua carne tremer, de temor, de estar, num caminho errado, porque a palavra de Deus, está te chamando, para você voltar, para você se alinhar, porque você tem a semente, você sabe o que fazer, você sabe, você conhece o Jesus, que você entregou a sua vida, um dia, o Evangelho, irmão, da autossuficiência, não move o sobrenatural, a dependência dele, e do seu poder, sim, nós precisamos viver, o Evangelho de poder, para de tentar fazer, com a força do seu braço, e flua, na vontade de Deus, dependa do poder de Deus, nós precisamos, erguer algo, irmão, que é sustentável, nós precisamos, construir de maneira, sustentável, a nossa igreja, está chegando, perto de 1500 pessoas, e existe uma preocupação, porque nós temos, só 41 células, é isso? 39, 38, 37, 36, 35, escuta, Kim, os supervisores de células, preste atenção, terça-feira, começa as células, se nós tivermos, 35 células, qual tem que ser, o nosso objetivo, esse ano? Multiplicar, duas vezes, cada célula, porque, se cada célula, multiplicar uma vez, nós podemos ganhar, mais pessoas para Jesus, e de 35, vai para 70, e na segunda vez, de 70, vai para 140, isso é multiplicação, sabe porquê irmãos? Porque nós vamos ganhar, essa cidade para Jesus, nós vamos ganhar, essa cidade para Jesus, essa cidade vai ser cercada, escute uma coisa, não, não esmureça, essa cidade será tomada, pelo evangelho, as pessoas vão descer, essa serra aqui, e não tem jeito, tem gente que vai ter que falar, não, para Bertioga, não vai cara, não vai para Bertioga, só tem crente, tem canela de fogo, para todo lado, você vai na banca, lá da praia, o cara é canela, tem louvor rolando, você vai no shopping, da Riviera, tem adoração, você vai no céu, irmão, não vai para Bertioga, senão você está pego, nego, você vai se converter, ó, em nome de Jesus, eu conheço cidades, que aconteceram isso, irmão, Santarém, é uma delas, querido, de cada seis pessoas, quatro são da igreja, irmão, isso é avivamento, isso é muita coisa, e olha, não é porque tem grande estrutura, não é porque tem pessoas milionárias por trás, não, é a igreja se movendo, esse ano nós vamos abrir a escola, irmão, nós estamos demorando, sabe porquê? Porque nós vamos abrir direitinho, direitinho, tudo documento, e documento é trabalhoso, mas está tudo organizado, está tudo perfeito, e eu pego o testemunho do pastor, que falou que um membro da igreja dele, que tem um turn point na vida do camarada, o camarada enriqueceu, descobriu uma veia de um negócio, o cara explodiu, membro da igreja do pastor, o pastor estava aqui, esses dias, contando para nós, e aí o membro, ó, quem quer recebe, tá? O membro falou, pastor, eu preciso conversar com você, eu queria dar uma oferta para a igreja, aí o pastor falou, tá bom irmão, procura fulano de tal, né? Ele te orienta certinho, pastor, não, você não está entendendo, eu queria conversar com o senhor, o negócio é diferente, eu queria ver o que eu posso fazer, irmão, procura lá o fulano, ele que cuida disso, aí ele falou, pastor, o senhor está entendendo, eu quero dar uma oferta de sete milhões para a igreja, Deus me abençoou, eu preciso, eu preciso correr com isso, eu preciso devolver, irmão, quem quer dizimar um milhão? Porque se você está dizimando um milhão? Quem quer que o dízimo pague a prestação, que nós pagamos aqui de cinquenta mil por mês? Em nome de Jesus, que o seu dízimo pague a prestação do prédio que nós compramos, que Deus levante no nosso meio, pessoas ousadas, mas que tenham o coração em Deus, ousados, enriquecedores, pessoas prósperas, grandes empreendedores, homens de visão, mas que o coração é de Deus, o coração deles é do Senhor, eles não se desviam, irmão, a unção que Deus está derramando, ela é grossa, não dá para menino, irmão, é grossa, ela é densa, se você precisa crescer, cresça rápido, e a movimentação está propícia para você crescer, rapidamente, porque a unção que Deus está derramando nesses dias, ela é grossa, tudo o que você está vivendo, irmãos, é Deus agindo para o seu bem, a luz de Deus está te empurrando às trevas, recebe essa palavra sobre a sua vida, todas as trevas, que têm tentado te atrapalhar, a luz de Deus vai empurrar essas trevas para longe, vai pressionar essas trevas, tirando elas do seu caminho, e iluminando o seu caminho, em nome de Jesus, então, quando Jesus empurrar as trevas do seu caminho, entra nesse caminho de luz, se move nesse caminho de luz, aproveita essa abertura, sabe o que eu ouvi, irmãos? do Luígo, lá no The Sand, sabe porquê esses homens aqui, esses generais da fé, conseguiram fazer tudo o que eles fizeram, alguns, converteram mais de 10 milhões de pessoas na África, ministérios relevantes, sabe porquê? Todos eles disseram a mesma coisa, porque quando Deus abriu o caminho, a gente entrou, a gente se moveu, e essa geração não pode, perder esse movimento, entra nessa abertura, entra nesse mover, se mova nessa abertura, nós precisamos, nos mover, eu estou terminando, o texto diz, erga os olhos, para você ver a colheita, você tem que levantar a cabeça, e tem gente andando com a cabeça muito baixa, desanimado, entristecido, aborrecido, tanta coisa veio para te aborrecer, e Deus está falando para você, ergue a tua cabeça, ergue a tua cabeça, anda como o vitorioso, ergue a tua cabeça, para você ver o que tem para você colher, o diabo quer que você ande que nem galinha, para você não ver, o que é para você colher, mas você não é galinha, você é águia, e águia voa alto, ergue a tua cabeça, para você ver o que você precisa colher, em nome de Jesus, aleluia, um lugar por mais bonito que seja, um bem, um automóvel, um avião, um objeto, nada pode carregar a presença de Deus, só você, alguém pode construir um castelo maravilhoso, aquele castelo não tem a presença de Deus, só você tem, alguém pode comprar o carro, top do mundo, aquele carro não tem a presença de Deus, só você tem, ah meu Deus do céu, quem está entendendo isso, diga aleluia, então preste atenção irmãos, tem gente dizendo, falta quatro meses, e Deus está falando, erga os teus olhos, os campos estão brancos, Senhor, ainda falta isso aqui se resolver, essa situação aqui, e Deus está falando, erga a tua cabeça, olha só o que está à sua frente, os campos estão brancos, os campos estão prontos, está tudo pronto, porque Ele deixou pronto, não são as suas atitudes, que deixam o campo pronto, são as atitudes de Deus, que deixam o campo pronto, a tua parte é colher, não é plantar, não é regar, não é arar, você foi chamado para colher, tudo aquilo que Deus já fez, provérbios 10, versículo 5, o que a junta no verão, é filho sábio, mas o que dorme na cega, é filho que envergonha, não durma, na hora de colher, fica de pé comigo, Marcos capítulo 4, versículo 29, diz, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora da colheita, amadureceu irmão, não pensa, passa a foice, colhe, isso tem mais a ver, com uma atitude, em direção a vontade de Deus, do que com decisões naturais, que a gente pode tomar, essa colheita tem mais a ver, com a sua aproximação, preste atenção, isso é forte, isso é uma chave, para você colher, tudo o que você precisa colher, tem mais a ver, com a sua atitude, em se aproximar de Deus, hoje de manhã, do que atitudes lá fora, tem mais a ver, você ter mais intimidade com Deus, do que você ter a atitude certa, na hora certa, porque quando você está íntimo, Deus vai te levar, Deus vai te conduzir, para essa colheita, quem está me entendendo, diga aleluia, é o processo que enriquece, eu termino dizendo o seguinte, irmão, tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo, Deus confunde todo mundo, o nosso Deus é um Deus, muito grande irmãos, Ele é um Deus vivo, Ele está aqui nessa manhã, Ele só está aqui por tua causa, Ele só está aqui por você, em química, Ele converteu a água em vinho, Ele quebrou, em biologia, nasceu sem a concepção natural, em física, Ele desmentiu a lei da gravidade, quando andou sobre as águas, e subiu aos céus, em economia, Ele refutou a lei da matemática, ao alimentar 5 mil pessoas, com somente 5 pães e 2 peixes, e ainda fez sobrar 12 cestos cheios, em medicina, curou os enfermos e os cegos, sem administrar nenhuma dose de medicamento, a história é contada antes dele, e depois dele, Ele é o princípio e o fim, Ele é chamado maravilhoso, conselheiro, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, na Bíblia, diz que ninguém vem ao pai, se não por Ele, Ele é o único caminho, quem é Ele? Jesus, Jesus é o maior homem da história, Ele não tinha servos, no entanto, o chamavam de Senhor, Ele não tinha nenhum grau de estudo, no entanto, o chamavam de mestre, Ele não tinha medicamentos, mas era chamado de médico dos médicos, Ele não tinha exército, mas era reis, mas reis o temiam, Ele não ganhou batalhas militares, no entanto, conquistou o mundo, Ele não cometeu nenhum delito, mas no entanto, foi crucificado, foi enterrado numa tumba, mas aquela tumba não o segurou, nem sequer por três dias, e Ele ressuscitou, a fé, a fé, a fé irmãos, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu queria que você pegasse na mão do teu irmão, você que está em guerra contra a inatividade, eu queria que você orasse agora pelo teu irmão, para que eles realmente fossem despertos, despertado nessa manhã, para as coisas do alto, para as coisas do reino de Deus, nós estamos em guerra contra a inatividade, água parada da dengue, água em movimento cura, água parada tem micróbios, água em movimento é saudável, nós estamos em guerra contra a inatividade, Senhor, às vezes parece que, as muralhas não vão cair, Mas Deus você nunca falhou A espera terminará A luta vencida está Sim, Deus, você nunca falhou E te confiarei Tu és fiel, Senhor Fiel, Senhor Contigo andarei Segura em tuas mãos Você nunca falhou A noite já vai passar Tua palavra se cumprir Meu coração te louvará Cristo, meu salvador Me cumpra com seu favor Meu coração te louvará Em te confiarei Tu és fiel, Senhor Fiel, Senhor Contigo andarei Segura em tuas mãos Você nunca falhou Você nunca falhou Ei Levanta a tua mão Para adorar o Senhor Ei, Santo Eu sei que tu Move montanhas Eu creio que Assim fará outra vez Abri o mar Eu sei que tu Declare isso Move montanhas Eu creio que Assim fará outra vez Eu creio que Para o seu povo Eu creio que Assim fará outra vez Ele vai fazer de novo Porque ele é fiel Ele é o Deus da história Ele é o Deus da história Eu queria chamar aqui a frente Você que sabe Que precisa sair da inatividade Seja sincero com você mesmo Eu sou o primeiro a estar aqui Vem aqui a frente Eu preciso orar por você Você que sabe Que precisa se mover De uma forma diferente Nesse tempo Corre pra cá A unção dessa manhã Está aqui pra isso Eu queria já chamar os pastores Os líderes de célula Para nos ajudar aqui Ah, você que estava sentindo Estagnado Inerte Em nome de Jesus Ei Te confiarei Tu és fiel Senhor Fiel Senhor Contigo andarei Segura em tuas mãos Você nunca falhou Eu quero fazer outro convite aqui Talvez você está aqui Nessa manhã E ainda não entregou A sua vida a Jesus Ah, que manhã gloriosa Você sabe que foi Deus quem falou com você Levanta a sua mão No seu lugar Eu quero orar por você Tem alguém que ainda Não entregou a sua vida a Jesus Levanta a sua mão Tem uma irmã aqui Tem duas pessoas aqui Aleluia Glória a Deus Cadê a terceira pessoa? Onde está? Levanta a tua mão bem alto Quero te ver Tem uma pessoa ali A quarta pessoa Glória a Deus Onde está a quinta pessoa A quinta pessoa Levanta a tua mão bem alto Essa manhã de salvação Irmão Eu quero também fazer o convite Talvez você estava afastado Estava afastadão de Deus E você sabe que Deus Falou com você nessa manhã Eu quero te convidar Vim aqui a frente Eu preciso orar por você Vem pra cá Em nome de Jesus Se você estava longe Se você estava longe aí Distante Não estava congregando Não estava Não estava Não estava nas coisas Envolvido nas coisas de Deus Vem pra cá Em nome de Jesus Aleluia Oh Espírito Santo Santo Espírito Santo Espírito Obrigado Senhor Os irmãos que levantaram a mão Pra entregar a sua vida a Jesus Vem aqui na frente Aqui ó Glória a Deus Oh Aleluia Ah Senhor Nós te louvamos Nós te agradecemos Em nome de Jesus Nós te louvamos Ah Jesus Pega cada um de nós Senhor Pega cada um de nós Espírito Santo Nós estamos em guerra Com o treinatividade A igreja é poderosa A igreja é poderosa Oh Aleluia Igreja é poderosa Eu queria que vocês Fizessem uma oração comigo Que vocês repetissem uma oração Amém Se quiser ficar de pé Pode ficar de pé Diga assim Senhor Jesus Nessa manhã Nessa manhã Eu entrego Eu entrego A minha vida Senhor Escreve meu nome Escreve meu nome O livro da vida O livro da vida Me dá um tempo novo Senhor Me dá um tempo novo Senhor Eu me emprego a Ti Como nunca Eu sei Que o Senhor Está mudando O rumo da minha vida Nessa manhã Obrigado Jesus Porque o Teu amor Me alcançou Aleluia Estenda a sua mão aqui a frente Pai Nós te louvamos Senhor Pela vida dos nossos irmãos Que estão entregando a sua vida Ao Senhor Nessa manhã Obrigado Senhor Obrigado pela Tua bondade Obrigado pela Tua palavra Obrigado pelo Teu Obrigado pelo Teu favor Nós te adoramos Jesus Nós te agradecemos Em nome de Jesus Pela vida dos nossos queridos Pai Que se abriram para Tua palavra Para o Teu evangelho Em nome de Jesus Amém Aleluia Má Má Deus te abençou Pelo amor E de Jesus Pois é Esse infinito clamor E de Jesus E de Jesus Ele foi Orelha Ok Deus te abençoe Pelo amor Para o seu ponto Dá um abraço em quem tá do teu lado aí Dá uma palavra de vida pra sua paixão Assim fará outra vez Assim fará outra vez Assim fará outra vez Eu sei Eu sei que tu move montanhas Eu creio que assim fará outra vez Abre o mar para o seu ponto Eu creio que assim fará outra vez Assim fará outra vez E te confiarei